Ok, oi, tudo bem? Eu tô aqui, acabei de fazer a palestra aqui no Festival do Clube de Criação. É um prazer estar aqui, assim, eu acho que a gente tá há dois anos tentando, ano passado a gente não conseguiu, mas esse ano a gente, assim, foi um prazer estar aqui, eu acabei de fazer a palestra com o Puck, que é um diretor criativo de Nova York, no Plumene, que tá junto do grupo da Evenicio. Eu acho que é um festival, assim, tá aqui pra gente, é uma oportunidade muito grande de compartilhar processos criativos. Né, assim, o Plumene é uma empresa criativa e a gente tem lá nosso processo, tem nosso desenvolvimento e tal. Então tá no festival onde o público é um público que tem uma ressonância muito grande, que são diretores criativos, que são pessoas interessadas em criação, é uma oportunidade enorme, né, de você contar o que você tá fazendo e de receber um feedback, às vezes não imediato, mas ao longo do tempo as pessoas falam Ah, eu vi isso. Então você vê o trabalho, que você vê que o cara tá, de alguma maneira, se conectando com aquilo. Então eu acho que tem uma importância muito grande, esse compartilhamento de processo e não só de resultado. Né, não é vir aqui assistir qual foi o último filme que eu fiz ou qual foi a última ideia que eu tive, mas assim, qual o processo pra chegar no último trabalho. Eu acho que esse é o, né, não o resultado. Então, eu acho que isso é, pra mim, o mais importante. Eu sou Fábio Soares, diretor executivo do Globo Inicio. Obrigado.